Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Bom, vou estar trazendo aqui para vocês um vídeo de uma solução que eu consegui aqui depois de algum tempo batendo cabeça, tá? Como vocês podem ver, eu estou usando o Fedora, estou usando aqui o Fedora KDE27, há pouco tempo eu estava usando o KDE26, resolvi já atualizar de uma vez. Já que essa é uma nova versão, vamos botar o pau para quebrar, inclusive porque eu estava tendo um problema no AIM. Eu vou mostrar para vocês aqui, fica mais fácil de falar. Estou fazendo um teste aqui com o emulador SEMO, então desde que eu migrei para o Fedora 26 eu estou tendo um certo problema com AIM. Primeiro, isso aqui, vejam só. Alguns prefixos de 32 bits ficam assim, mas na maioria são só os de 64 bits. Eles acabam sumindo todos os ícones, menu e tudo. E eu achava que isso era um bug do próprio Fedora e tal, eu estava tentando associar isso aqui, fiz um teste, fiz um downgrade para o Fedora 25, no Fedora 25 estava normal, só que no Fedora 26 não estava. Então, eu dei um tempo de usar o Fedora, passei a utilizar mais o Ubuntu e o OpenSUSE aqui e resolvi fazer o upgrade e vi que continuava o problema. Então, o que eu fiz? Retomei aqui minhas buscas e fui para o Google pesquisar. Resultado. Cheguei em um post aqui, no fedoraforum.org, dei de uma pessoa que estava aqui, play on Linux, hangs on Fedora 26. Então, aqui no post ele está relatando que ele utilizava o Office 2010 com play on Linux no Fedora 26 e estava com esse problema e no 25 não estava. Então, desde que ele atualizou que estava com esse problema. E mais para baixo aqui, a pessoa, deixa eu ver se foi ele aqui, é, Line of Feather, não, foi outra pessoa aqui que citou uma solução, tá? Então, aqui no momento aqui ele estava falando que o Wine não estava conseguindo localizar as fontes FreeType, tá? Então, para ativar o Wine, para utilizar as fontes TrueType, ele tinha que atualizar a versão do FreeType para maior ou igual a 2.05, tá? Então, a solução que ele citou aqui foi o seguinte, deletar todas as libs relacionadas com esse nome aqui, tá vendo? libz.so. Então, a sugestão foi apagar todos os arquivos lá de dentro da pasta do play on Linux, tá? Então, vamos lá fazer isso aqui, para vocês verem. Eu já sei que está dentro do Wine, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar libz, para vocês verem a quantidade de arquivos que tem aqui, tá vendo? São vários, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui, botão direito, mover para lixeira. A gente dá um F5 e olha lá, já não tem mais arquivo nenhum. Ok, a gente me ilumina isso aqui. Vamos lá fazer o test drive aqui para ver o que a gente consegue aqui. E vamos ver, está demorando, vamos, 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 vamos. E vejam só o que acontece. Está vendo? Resolvido o problema das fontes. Porém, estamos aí com um problema de renderização, tá? Como vocês podem ver, olha lá como é que fica as fontes. Não sei por que raios está ficando desse jeito. Eu pesquisei. Teve uma pessoa lá do grupo do Telegram, do Gamers Linux. Me perdoe, não lembro o nome no momento. Me falou que pode estar ligado à versão do FreeType, tá? Do arquivo FreeType do Fedora. Parece que no OpenSUSE também ele teve esse problema. É que ele tentou utilizar o TeamViewer. E ele teve esse problema de resolução. Ele conseguiu fazer um downgrade e resolveu o problema. Eu não consegui fazer um downgrade aqui abaixo da versão 2.8 que o Fedora não me disponibiliza, tá? O máximo que eu consegui foi a versão 2.8. Acho que eu estou até utilizando aqui no momento aqui. Eu estou abrindo aqui o DNF Dragora, que eu acho que agora não temos mais o UMX Extender, tá? Então vamos ver aqui. FreeType. Olha, no momento aqui eu estou utilizando aqui a versão 2.8, tá vendo? Mas é a 2.8.1. Aqui não está mostrando os detalhes, mas foi a menor versão que eu consegui. 2.1.1, se eu não me engano. E não resolveu. Caso alguém saiba da solução, poder estar compartilhando aí, eu vou estar fazendo esses vídeos de dicas pequenas, vou estar hospedando aqui no meu canal para estar ajudando as pessoas que precisarem, beleza? Então, espero que a dica sirva para alguém. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aí e valeu! Música... 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 Legenda por Sônia Ruberti